Um policial militar que pediu para não ser identificado enviou o seguinte desabafo para um colega nosso aqui da TV Difusora Caxias. Abre aspas. Ontem, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, acessando a internet fui surpreendido com a notícia de reajuste salarial de quase 100% para todos os servidores estaduais. Depois, o próprio governo retificou a nota e disse que, na verdade, o aumento é de 18% efetivamente. Fiquei feliz até quando descobri que nós, militares, não estávamos incluídos nesse aumento. Mas como isso é possível? Lá diz todos os servidores estaduais. Pois é, o velho golpe de marketing político às vésperas de uma eleição. A justificativa dada pelos representantes do governo foi um acordo entre as entidades e o governo em 2011, ano em que os militares se aquartelaram. O acordo resultou em um reajuste parcelado em três anos, 2012, 2013 e 2014. No entanto, o governo desprezou o motivo desse reajuste, que foram os três anos anteriores de salários defasados, 2009 a 2011. Ou seja, sem aumento. Portanto, o acordo consiste em repor perdas salariais. Nós, militares, principalmente os praças, estamos sendo massacrados pelo governo atual. Quando o bicho pega, a governadora lança a PM na fornalha. Mas quando é para valorizar e reconhecer nossa categoria, ela nos oferece a chibata e a mordaça. Todos os dias somos cobrados. Deixamos o seio de nossas famílias para defender a sociedade. Até quando seremos serviçais desse sistema corrupto que só pensa no poder perseguindo e maltratando os que não se ajoelham aos seus pés? Fecha aspas.